Vamos lá galera, beleza mano? Já deixa o likezão no vídeo, se inscreve no nosso canal pra gente bater 34 mil seguidores, mano Se você quiser comprar cupons mais barato ou recarga mais barato, mano, fala comigo no Whatsapp ou no Instagram Já segue lá no Instagram pra gente pra saber o que eu faço na vida pessoal e etc Nossas recargas são mais baratas que no site, se ganha toda a premiação de recarga, mas os cupons eu fico pra revender Por isso que é mais barato, tá ligado? Precisou fazer missão rápido e barato, véi? Pum, chamo Xing, muito top, especialzíssimo Mano, esse vídeo são aqui, vamos ter GVG, vamos ter um BA completo Deixa o likezão aqui pra quem gosta de instância Estamos fazendo meio termo, pra não ficar só instância, só um conteúdo Temos instância, temos GVG, temos conteúdo legal Vai ter evolução quando tiver como upar a conta, porque também não tem muito que upar, né? Cara, hoje, hoje, 10 horas da noite, possivelmente vai ser uma live de bebida, tá? Uma live alcoólica Esse cara falou pra eu comprar uma bananinha Que é uma bebida lá Se eu não conseguir, eu vou fazer Alguma batida de Campari Vou no mercado, comprar um bagulho pra fazer uma batida de Campari E vai ser aquilo, mano Perdi? Vamos beber Vai ser uma dosezinha completar, tá ligado? Vai ser legal Então deixa o likezão aqui Live 10 horas da noite, tá? 10 horas live aqui no canal, mano Fica um vídeo Vou pedir pra você voltar Ó, rapaz, aí sim Ó, o mapa de cuerno Vou pedir pra você voltar Pô, tá vendo? Você mudou o Tchenko, velho Quando você conheceu o Tchenko, era um bostão Olha como mudou as coisas Ih, ele tá sem ângulo Vai bater nele, vai bater nele, vai bater nele Vai bater um tiro, vai bater um tiro Vai bater um tiro Vai nada, vai passar Porque é o bruxo Se fosse mim, batia, tá? Se fosse mim, batia Ó, Duny Pega um delay Pega um delay E depois mete fudan Nesse cara Porque essa doc Não tem como fazer da lida Eu fui um elite Contra o Tchenko Equilibrado contra o Tchenko Nesse mapa Eu nasci no Tchenko Eu não tinha o que fazer Tinha que eu vou pra cima Morir Também tá tudo Eu fui um delay dos dois, tá? Uh, papai Sabe, com os corotes no cruzeiro do Neymar O Bruno não chega E não sabe Eu vou dar o vaso Caralho O que é isso, Daniel? Distância 8, Daniel 8 fraco Ó, bota um 8293 Fudan 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 Aí, papai Nossa Acabou com a raça desse cara Tá sem habilidade do Paul O Daniel Não, não faz isso comigo Eu não jogo não, menino Mano, na moral Bate no Tchenko, véi Nossa Vou me lascar, véi Nem tanto Porque acho que ele errou Oh, errou o que, véi? O cara errou e pegou dois tiros Nossa, véi Tá maluco Você Um VCB Gostei, pô Tá doido? É você Desgraça você, rapaz Tá achando que eu sou quem? Ah, ah Beado, eu acho que eu Ah, moleque Que riu Que papai Alegria Alegria Ai, de amor B de baixinho C de coração O que que você tava tentando fazer, Daniel? Tocar música, né? Eu vou voar Eu vou voar ali em cima Deseja-me sorte Que eu vou voar bem no fundo do violão Não foi o que eu quis fazer Eu vou tomar um tattoo Socorro, Daniel Daniel, eu morri Daniel, eu morri Daniel, eu morri Porque ele não tem muito o que andar Não grita dois não Dois não Umzinho Ah, pode grita dois Vai Aí que tá Eu tenho esse delay Tá Mas não confio Vou aí também Pô, bate esse cara Eu sei que eu tenho Eu confio Não, Daniel Vai em mim não, Daniel Nossa, velho Não sei porquê Por um momento eu falei Veado, ele vai em mim Tá ligado? A de amor B de delay C de papai C de papai C de papai O B de delay Foda-se, né? Só o C de papai Que não pode errar O B de delay Tá ok, né? Porque eu entendi D, pô A de amor D de delay Tá certo É A, A, D, C A, D, C Até animei Depois dessa Ah, eu também Vamos ver esse drop aqui, mano Vamos ver esse drop aqui, mano Bora pegar um bagulho bom aqui Dá até um Assim, ó O Paul especial É os PS Paul Ih, pô, tu dei de cara Quase eu acabo com o cara Não, os caras ficam de delay Fica tão Caralho Bora, aonde? Ah, demorou muito pra clicar aqui Vai vir coisa boa Eu não vou ter pego, vai Vou ficar p*** Na moral Eu cliquei, cliquei, cliquei Não foi, véi De novo aconteceu isso, ó Deixei ele pegar o quê? Merda nenhuma também Cabeça de boi Bebê É o baby É o baby cabeça de boi Não tem jeito Ó, cara Meu aluno, pô Mano, fazer um beijão completo Pra vocês aqui Fazer um beijão completo Pra pessoal do vídeo Porque tem tempo Que eu não Trago pra vídeo Uma de dança completa Na real, né Vamos então Por que a Venezuela É o país mais rico Em petróleo E mais pobre Em todo o resto? Amigo Comunismo, né Infelizmente O país acaba com Mano Um cara pode acabar Com o país, né Se ele tiver no poder Infelizmente A Venezuela Vai ser um dos países Mais ricos do mundo, tá Que além de ter O petróleo em alta Pô, é um país Muito bonito, mano A parte, pô Tem um caribe Pega uma parte do caribe E tal A Venezuela vai ser Um país bonito Desenvolvido, mano Fala que isso, né A Argentina Tá aí, ó Agora acho que A direita ganhou, né A Argentina Como o Noé Conseguiu juntar Dois pernas longas Já estavam lá, pô Deu seis horas O pernas longas Já estavam Batendo ponto Eu me queimei com a água Com a água, não Com A panela Que tava com a água quente Sabe quando você pega Na Nasinha da panela Assim E ela tá quente Aí eu fui lá Pra Disney Conheci o Mickey Mickey May Dom, dom, dom Ó, pedimos Dom, dom, dom Não dá, pô Não, não dá, pô Vai encher Vai encher tudo, pô Bora lá Mais perguntinhas Vamos, quero saber Essas perguntas de vocês Vou responder todas 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 Perguntas idiotas Esse é o momento De respostas Entendi nada Vê o life dele 100% Tu bater ali Só perde Sua rodada Ele já vai Curar Entendeu? Então dá dom Porque, tipo É algo útil, né? Ué, isso foi bom Deu bom? Porque a gente calça a bota E bota a calça Porque calça a calça Ia ficar estranho E bota a bota Ia ficar estranho Ia ficar, não Meio feio Se você der um soco Na parede E doer Você é fraco ou forte? Significa que a massa Da minha mão É inferior A parede Significa que eu sou idiota Por bater na parede Mas quem nunca, né? Tá puto É satisfatório, não? Machuca, machuca Mas é satisfatório, mano Puto Tá ligado? Pô, eu matei o bicho Do outro lado, velho Caralho Eu senti não muito bom agora, velho E ruim ao mesmo tempo Vou pegar o... Go Boa e explica o que é isso porque você só se lembra que tem um dedinho do pé quando bate ele eu lembro de todos os momentos eu sabia que o dedinho do pé é esse dedinho que a gente bate machuca a gente fala que não serve para nada sabia que sem ele a gente não teria equilíbrio para andar a gente ia tá ligado e se o pato perde a pata ele fica manco ou viúvo ele fica manco porque se ele perde a mulher dele não quer dizer que ela morreu quer dizer que ela pode ter se separado então ele não fica viúvo ele fica solteiro divorciado tá ligado então se ele perde a pata é mais fácil ele ficar manco ele só ficaria viúvo se a pata morresse não se ele perdesse ela mas o pai aqui é bom viu porque porque seu cérebro ignora o nariz e quando você leu isso você fica olhando para ele não olhe para ele continua ignorando tá ligado ouve a dessa serve para gelar é igual a inspiração quando você lembra dela você começa a respirar no manual tá ligado só quem é vez que eu chego nariz é só uma pergunta boa eu sabia que a língua descansa não só da boca mas agora que você sabe ela sai do céu não porque eu tô falando tempo todo eu tenho palha deixa eu ver aqui tem três palha né três palha três palha e esse aqui é o de carne mano eu não tô tem tipo coisa de dois anos que eu não como um miojo tipo de coisa aí eu comprei um capinó doce eu vou comer hoje velho não sei porque eu vi em algum lugar eu dou vontade de comer por que o piloto kamikaze usava capacete talvez seria para ele não morrer antes da hora certa sabendo que cada a cada suicida que existe quanto mais suicidas existem menos existem não tem nenhum filho porque a pizza que é quente fica fria e o refri que é frio fica quente boa pergunta mas uma resposta muito óbvia nem a pizza fica fria e nem o refri fica quente as duas ficam em temperatura ambiente só que a temperatura ambiente nem é bom para pizza e nem é bom para o refri então fica uma merda só que não é frio nem quente rapaz rapaz o pai eu sou muito inteligente tá maluco desvalorizando ele selou que lado gente que eu não sei eu tô só respondendo essa pergunta e acabei pode perguntar mano que o pai aqui tá ligado né se eu não souber a resposta eu invento pô sem resposta eu não fico era era um dono solo em você velho mas tá bom também não fiquei ful não isso aqui tá muito quente meu deus isso aqui é bom sequestrar não sabe nada papai sou cultura e é cultura também mano tá muito quente se o céu é o limite o que é o espaço na verdade dentro do espaço não existe os limites tá nem o céu e nenhum outro lugar que acabou nossa galáxia tem outra tem outra tem outra e tudo ali é como eu posso falar não é limitado é finito finito nosso universo é finito não é infinito infinito é o que tem fim né infinito só me saber que vocês tá cara do adriano imperador com essa barba porra viado eu sou um pouquinho melhor que ele né não pelo amor de deus eu só queria o dinheiro do adriano imperador tava de boa felizão com a vida o ouvindo qual a sua teoria pós morte? eu sou cristão mano não acredito em inferno mas acredito no paraíso que as pessoas boas vão para o paraíso que é aqui na terra que vai ser pelo que eu acredito teoria pós morte qual a pergunta Marcos? desculpa pergunta de novo se você espera o inesperado ele se torna esperado? sim não tem como você esperar o inesperado porque o inesperado não é esperável sabia que se você fingir ter um celeiro na mão saleiro e jogar sal na língua você sente você sente ficar salgado? poder do cérebro vou contar uma história pra vocês aqui velho olha o quanto olha o quanto que o nosso cérebro é poderoso e tem controle sobre o corpo se liga só isso aqui é real não é brincadeira não real fizeram um experimento com um cara que tava na prisão e que ele ia pra cadeira elétrica ele tava sentenciado à morte e tavam querendo fazer um experimento com o cérebro então tipo assim perguntaram sobre o cara pro cara se ele preferia se ele preferia não vou fazer o saleiro acho que eu nasci ontem né se ele preferia morrer de uma forma diferente pra fazer um experimento que ia ser indolor só que ia ser mais devagar ia ser um processo lento eles iriam cortar o pulso do cara e ele ia morrer ia sangrar até a morte só que não iria ser doloroso ia ser melhor que a cadeira elétrica aí o cara aceitou se liga só isso é interessante né aí o cara aceitou o que que os cientistas fizeram? colocaram ele numa sala numa maca deitado preso onde ele não conseguiria ver o resto do corpo só conseguiu olhar pra cima vai voar vai pular aqui pô vai pular aqui aí o cara que vai enfim aí deram um corte superficial no pulso do cara e botaram um um soro pingando num balde ou seja o cara escutava a pingada do sangue dele só que não era o sangue era o soro o soro pingando no balde e ele achou que tinha que realmente tinha cortado e que tava pingando no balde então ele não conseguia ver mas ele tava sentindo que o pulso tinha cortado e tava escutando as pingadas dos pingos de sangue no balde ele morreu ele sangrou 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 né tipo passou um tempo passou um tempo ele morreu ataque cardíaco não sei algo assim ou seja o cérebro se acostumou com a ideia de que ele ia morrer ele morreu tá ligado assim o cérebro tem muito poder sobre o nosso corpo por isso que o pessoal sempre fala que ser positivo é importante tá ligado lei da atração que atrai o cara a ser positivo etc tanto que assim tem pessoas que o médico dá dois meses de vida e ele vive um ano cinco anos e tem pessoas que o médico dá um ano e ele vive seis por quê? porque a pessoa que ela é pessimista o cérebro aceita que ele vai morrer então o cara ele tá todo pra baixo já aceitou que ele vai morrer tá ligado e daí ele não tem mais esperança tá ligado foda-se e tem aquela pessoa que fala não mano vou viver até tá ligado até onde dá vou viver vou viver bem e a pessoa acaba se estendendo mais do que eu deveria tá ligado o cérebro realmente tem muito poder sobre o corpo é verdade que o original nunca se deserou na alergia não consigo falar não é verdade sai fora todos querem ir pro céu porque ninguém quer morrer eu não quero ir pro céu na real o que eu acredito é que o paralelo vai ser aqui na terra vai ter pessoas que vão pro céu mas eu não tenho interesse de ir pro céu saber que os pombos morrem durante o sexo essa eu não sabia não é real mesmo vai pesquisar aqui pombo morre durante o sexo nossa senhora conheci uma senhora que tinha câncer no estado quase terminal a mulher ficou lutando ainda por mais 15 anos é isso pô assim ó não é que eu não acredito em céu gente é assim ó eu sou cristão minha família é na na nossa religião existe o céu tem pessoas que vão tá lá no céu e tem pessoas que vão tá na terra no paraíso e o paraíso pelo que nossa religião acredita é na terra vai ser na terra né até porque Deus não ia fazer uma terra dessa pra depois destruir não faria sentido então o que a gente acredita não tô falando que é o que vocês tem que acreditar nossa crença é assim então assim vai ter pessoas que são escolhidas pro céu e o resto das pessoas vão tá na terra no paraíso aqui na terra exatamente ô Starks fato que pra ir pro céu precisa acreditar pra ir pro céu não precisa acreditar se o pateta é um cão e fala por que Pluto quer um cão e não fala isso mesmo sim sim minha família precisa de avó por que né é verdade eu tô falando os caras tem uns dois anos que eu não comecei aqui aí eu dei vontade não não é purgatório eu não acredito tipo assim da minha forma que eu não acredito em inferno eu não acho que Deus que sabe todas as coisas iria criar alguém sabendo que ele ia pecar e ia ficar a eternidade inteira sofrendo tá ligado eu só acho que a pessoa que não merece vai só parar de desistir não que vai o inferno sofrer que tem um fogo ardente não acho isso qual foi o Starks minha avó teve câncer da M5 médicos deram uma semana de vida ela vivia até uns meses atrás o câncer retornou só esse ano é isso pô tipo assim eu acho que realmente o cérebro tem um poder muito grande sobre isso e é comprovado sobre o corpo eu acho que passou hum um tirinho passou tá bom fica batendo ele tá deu do lucro ainda qual é essa do pateta mano vou até precisar aqui isso acontece porque diferente do pluto a teta caminha sobre duas pernas usa roupa e até mesmo fala coisa que outro cachorro animado não pode fazer já que apesar de ser tão carismático quanto o pateta o pluto surge como querido animal de estimação do mickey que é um rato também fala né mano não tem sentido não é claramente gabriel é que assim a bíblia ela tem várias interpretações tipo assim é a mesma palavra que pode ser interpretada por várias vezes por várias coisas diferentes né não sei explicar muito bem como é que é isso só que da mesma forma que fala que não pode cortar o cabelo e não pode trabalhar o sábado são coisas que na época na época o costume deles não era assim são muita coisa que tem interpretação entendeu tem uma coisa mano que eu não acredito que é até questionar tipo assim é meio confuso mas tem um negócio meio polêmico mano nada sobre a religião eu mesmo tá ligado sobre tatuagem velho é muito cultural tem cultura que é indígenas você vai dizer que o que eu acho errado é você manchar o teu corpo com deuses falsos adoração de alguém e tal mas eu acho que se for um desenho que não vai afetar ninguém que não vai ofender ninguém tá ligado porque se for na bíblia fala que é é não manchar tua pele teu corpo com isso mas pô até um brinco você tá tá ligado tá ferindo sua pele pra fazer algo o que eu acho errado é tipo qual que vai ofender alguém né se a gente tiver nada sobre isso é demais BA tem um pelo drop mano maluquice esse drop do BA né velho absurdo galerinha do vídeo ficamos por aqui tamo junto demais valeu deixa o likezão tchau tchau